Eu vou conversar agora com a Roberta Mas, que é presidente da Cazan. Roberta, bem-vinda ao SC A Conhecer. Tudo bem? Bem-vinda, Roberta. Boa tarde, muito obrigada. A Cazan sempre agradece a oportunidade e está à disposição para comunicar e ser a mais transparente possível. Obrigada, Roberta. Obrigada, Cazan. Roberta, só para a gente atualizar. Quantas famílias foram atingidas, quantas foram atendidas um ano depois do desastre? Como é que está essa situação de atendimento às famílias? A gente tem mais ou menos 150 pessoas que foram atingidas, onde não são só famílias. A gente teve até uma moto que foi atingida bem no meio-dia, que a gente já fez um ensarcimento logo na primeira semana. Mas a gente teve, então a gente abriu um edital para a recuperação do dano material. Nesse edital, a gente teve 78 inscritos, onde 95% já foram ressarcidos. 78 inscritos, 78 pessoas ou famílias? Desculpa, eu fiquei na dúvida. Nesse caso, são pessoas mesmo. São as pessoas. Muito bem. E tem alguém que ainda não conseguiu entrar, não está esperando, não está nesse grupo de espera para ser ressarcido? E por qual motivo seria? Tem três processos que ainda estão em fase de finalização, mas só a questão agora mesmo de assinatura e pagamento, que a gente pretende terminar no máximo até a semana que vem. Mas tem duas residências que a gente... As pessoas até se manifestaram no começo por interessadas, mas a Kazan começou a solicitar documentação, de comprovação, até porque a gente tem que comprovar também diante aos órgãos de controle. E aí, essas pessoas, elas não apresentaram mais documentos. Então, a gente finalizou esses dois processos. Mas lembrando que as pessoas, elas podem recorrer na justiça, né? O que a Kazan tentou fazer ao máximo foi antecipar, né? Essa questão de atender o quanto antes e até para que as pessoas não tenham essa dificuldade, depois que a gente sabe que, às vezes, a justiça demora um pouco. Então, a Kazan tem, por máximo, até em conversa com os moradores, a gente até mandou o edital de forma coletiva, para que a gente pudesse, então, de imediato atender, né? E a gente também tem agora, teve um edital de danos morais. Nesse edital de danos morais, seis residências entraram. Ele valia até dia 31 de dezembro, mas a gente recebeu agora, em janeiro, ainda, alguns moradores que queriam se inscrever. Então, a gente está agora abrindo novamente o edital para que mais pessoas possam se inscrever. Roberta, agora eu queria saber, em relação à Lagoa Artificial, uma rompeu, tinha outra Lagoa Artificial ali, e mais uma, mais uma, eram duas no total. Uma foi a que rompeu, é isso, né, Roberta? Ali, na verdade, é uma lagoa só, a Lagoa de Evapro e Infiltração, que tinha acabado de passar por um momento de gestiagem, então, ela acabava formando duas lagoas, porque ela era, a questão de nível está baixo, né? E aí, veio a forte chuva, que foi quando a gente teve o deslocamento da areia, então, e o extravasamento. Mas depois ficou uma segunda, né? Ficou uma segunda. É, ficou, na verdade, agora ficou uma lagoa mais para trás, né? Então, é porque ela tinha... Uma lagoa acabou se formando em duas, mas é uma lagoa só. É uma lagoa só. E em relação a essa outra lagoa, os moradores ali da região acabaram ficando preocupados. Será que não corremos o risco de um novo rompimento, já que ainda existe essa outra lagoa? Houve até uma preocupação em julho do ano passado, praticamente poucos meses depois de que houve o rompimento, que ela poderia, porque ela estava no limite máximo. E a CASAM fez um trabalho de contenção logo depois disso, para evitar que o pior acontecesse. Como é que está a situação hoje daquela lagoa que ainda está por lá? Isso. A CASAM, então, como a gente comunica desde o começo, o nosso sistema é afetado diretamente por água de chuva. A nossa estação, ela recebe uma carga muito grande de água de chuva, que não deveria vir ao nosso sistema, mas vem. A nossa estação de tratamento, ela trabalha por 35 litros por segundo e chega a 90 em dias de chuva. Então, a gente tem um trabalho, justamente, que a gente precisa que essa água não chegue na nossa estação. Mas a lagoa de evapos e infiltração, ela, como o nome diz, ela tem que infiltrar e evaporar. E a gente vinha, desde 2017, alertando que tinha uma camada de lodo no fundo da lagoa, que a gente dependia fazendo essa limpeza, né? Dependia dos órgãos de controle e de fiscalização ambiental para poder fazer essa limpeza. Então, quando aconteceu o evento do dia 25, no ano passado, na sequência, a gente continuou solicitando ao órgão ambiental competente, aqui, no caso, é a Florã, para que a gente pudesse fazer essa limpeza. Então, essa limpeza foi feita agora há pouco tempo, recentemente. Então, agora, a lagoa já está com capacidade, de novo, de poder infiltrar ali nas unas, na areia, no solo. E a gente, então, até por medidas de segurança, por segurança dos moradores, por uma solicitação deles também, a gente acabou construindo, está construindo ainda um muro verde, que é um muro de contenção. Ele fica próximo ali às residências, para que a lagoa não venha a sofrer de novo essa questão da água de chuva. O que a gente passou, em julho do ano passado, é que como a lagoa ainda não tinha essa contenção e não tinha sido feita a limpeza ainda no fundo da lagoa, a gente viu que estava vindo, né? Pela estação meteorológica, a gente previu que estava vindo uma chuva. E, para a segurança dos moradores, então, a gente solicitou para o órgão ambiental que a gente pudesse, então, desviar essa água de chuva que veio no meio do ano passado, em julho. Então, a gente está agora sempre conversando muito com os moradores, sentindo também o sentimento deles, quais são as demandas deles, alertando também a Prefeitura Municipal, porque a gente sabe que a drenagem da Prefeitura está interferindo diretamente no nosso sistema, para que a gente tenha um trabalho conjunto para a segurança dos moradores. E existe um planejamento, Renata, agora já está bem claro o que foi feito, o trabalho que foi feito, não existe nenhum risco de um novo rompimento daquela lagoa, mas existe um planejamento também para que, lá na frente, essa loja seja desativada. É isso, Roberta? Isso, a intenção da Cazã, até por conta do crescimento do município, a gente sabe que o município é atrativo, que as pessoas gostam de vir morar na Florianópolis, então, a ideia da Cazã é, num futuro próximo, desativar a lagoa, mas, para isso, a gente precisa crescer com a ideia, com puxas públicas do município, de novas metodologias, novas disposições de efluentes finais. Então, para que a gente possa desativar, a gente precisa também que tenha um novo local para lançar o efluente final tratado. Ok, Roberta Mas, presidente da Cazã, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no SC Acontece, e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada também, a Cazã agradece. Obrigada. Obrigada.